Realizou-se no passado dia 2 de julho, na nave polivalente de Espinho, a 6ª edição do Open Internacional de Artes Marciais de Espinho. Este evento desportivo foi organizado pela Federação Portuguesa de Artes Marciais Vietnamitas e organizado pela Associação Portuguesa de Artes Marciais, sediadas em Espinho. Este evento teve o apoio da Câmara Municipal de Espinho, onde o principal objetivo da sua realização foi preservar e transmitir o espírito das artes marciais vietnamitas em Portugal, bem como potenciar o intercâmbio e os laços de amizade. Estiveram envolvidos na competição cerca de 90 praticantes de artes marciais, incluindo os 75 atletas e 15 árbitros e júris de mesa. Os participantes inscreveram-se nas diversas modalidades que esta competição ofereceu, sumando um total de cerca de 300 participações. O evento contou com a presença de diversas escolas, representantes de várias diversas escolas de artes marciais, numa competição saudável, permitindo potenciar trocas e amizades. Foi um torneio essencialmente de competição de formas tradicionais, mãos vazias ou armas tradicionais. No final do evento era notória a boa disposição entre todos os participantes e o sentimento de dever cumprido. O clima de festa foi ainda mais ampliado com a atribuição das medalhas aos vencedores de cada modalidade. O clima de festa foi ainda mais ampliado com a atribuição das medalhas de graça. Emprisono no final do evento era notória a alegria, então vai estar no fim. Quando o peito de festa foi ainda mais ampliado com o nome de todos os.